O que que aconteceu que ela tá querendo o replay? Tô entendendo nada, amarrado na cinto, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei a praia na frente Botada louca, que botada de pé Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei a praia na frente E que botada louca, que louca Alisson CBS Chegou na minha cama com barra de bandidona E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvia uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo o replay? Tô entendendo nada, amarrado na cinto, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei a praia na frente Botada louca, que botada de pé Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei a praia na frente E que botada louca, que botada diferente Oh, oh, papai, mas isso é Bill do Fizê Chamando a volta, tchau